Antes de assistir esse vídeo, não esqueça de like e de subscrever na TV Social e não esqueça de pressar o botão de notificação para receber mais informações. Apple informa a aplicação mensagem agora e a capacidade de identificar no foco atenção quando o conteúdo sensitivo não lhe autoriza a empresa a ler comunicação segredo. Enquanto o investigador Sira, receita que o instrumento nele usa o objetivo selo para essa vigilância do governo à sua oposição no desafio ante Sira. Além de nele, o investigador principal com a criptografia, Mateo Green, com a Universidade de Zones Hopkins, manifesta preocupação da possibilidade de utilizar o instrumento nele, a controle de uma inocente e não ser sempre sem uma imagem, não ser cleurada, não ser desenhada nessa pornografia infantil, ou de um algoritmo Apple, não ser alerta da força política especial para o controle do cidadão. No nome da empresa de tecnologia, a empresa de tecnologia, a Microsoft, o Google, no Facebook, durante a dinambarra que Sira partilha uma lista negra para a imagem de abuso sexual que só o trabalho. A aplicação Apple mostra uma inspeção de documento com o serviço e-cloud, e o código de seguro que a mensagem ou a imagem de selo. A empresa reta uma pressão, o governo na polícia, a autoriza a vigilância e a informação de código Nian. A avança a medida de segurança, eles dizem que a aplicação refere a um ralo de balanço entre a atacação e a exploração da barriga, não mantém compromisso, a proteção da privacidade, o utilizador Sira. A científica computadora, não é de cada barriga, inventa uma foto DNA, não é polícia, usa a tecnologia, não é, ato identifica a pornografia infantil para a abusa do sistema Apple. Apple, não é, na empresa da Hulu, não é, implementa código para cada aplicação e telefone, não é, não é, enviador no receptor de rede, mas pela mensagem refere. A polícia, claro, não é, investigação de crime, não é, não é, terrorismo no exploração sexual para a barriga. Enquanto presidente de Tom, Zulia Cordura considera a tecnologia Apple for pressão da necessidade, privacidade e segurança digital para a barriga.